Olá! Eu tenho uma grande novidade para todos os nossos clientes e amigos do Oriente Médio. Esse ano de 2023, pelo oitavo ano consecutivo, nós estaremos em Dubai. Só que dessa vez, com uma super novidade. Nós estaremos fazendo o Flora Active Glam. Você não pode ficar de fora dessa. Temos muitas novidades para você. Aqui na descrição do vídeo, desse convite, você vai poder saber melhor como se inscrever. E eu tenho a honra de convidar você, que nos acompanha e que nos admira, admira o nosso trabalho, tudo o que temos feito em prol da beleza, do mercado da beleza, dos profissionais. Espero por você!